E agora, gente, quem é essa nova vilã? Eu não sei! Oi, gente! Ai, que susto! Tá falando oi também, Jurinha. Já não basta esse monte de vilão que me assusta. Você quer me assustar também? Fala oi pra galera. Tá bom, tá bom, tá bom. Gente, eu tava com muita saudade. Porque ela não foi pro Canadá, ela ficou aqui. Galera, quem está filmando hoje a Juninha é a madrinha do Luguinho. Fala oi, Juju. Oi, pessoal. Ela tá gravando. Ela tá com vergonha de aparecer. Vocês querem me ver no vídeo? Comenta aí. Boa, escreva aqui embaixo porque a gente é a madrinha do Luguinho. Quem tá sabendo que a menina misteriosa voltou? Não adiantou nada eu ter procurado ela há um ano. Um ano? Um ano ela tinha sumido. Fui até o Canadá. Me disseram que ela tava lá. Cheguei lá. A Penny fingiu que era ela porque o It e o irmão dela mandou uma confusão eterna, Juninha. Eu tentei explicar pra ela, gente, que até eu fiquei confusa. Curitiba tá calor. O Canadá tava frio. Agora eu vou soar. O que que eu separei? As minhas três LOLs principais da minha coleção. Que são as OMGs da edição limitada. Mostra aqui, Juninha. Essa aqui é de 2019. Essa é de 2020. E essa é de 2021. Mostra. Nossa, ela vai amar. O que que você acha? O que que é a minha ideia? Como são as minhas preferidas? São edição limitada? Eu vou falar pra ela, Caroline, eu vou te dar essas três LOLs se você topar ser minha filha. Que legal. Não é uma boa ideia? Acho ótimo. Porque, gente, eu preciso adotar. Ela tá sem casa. Tadinha. Ela tá sempre com fome. O pai dela abandonou, porque eu acho que ele ficou no Canadá. A madrasta dela maltrata ela. Então, assim, eu tenho que adotar ela. Oi, meu amor. Sei que é ela de irmãzinha, Jorrinha. O que que você acha? Ela quer. Aí vai ser a Sarinha aqui, a menininha misteriosa que também está sumida. A menina que eles não trouxeram. E ela. Então, o que que vocês acham? Eu só não vou mostrar, mas tem luz. Tem musiquinha, tem um monte de coisa. Eu me apaixonei por essa. Mas essa aqui... Ai, é tão bonita. É a primeira, ó, Jorrinha. É a mais rara, né? Já tem... É a primeira. Já tem três anos, ó. Que linda. O que que vocês acham? Ela vai gostar? Eu vou dar as três. As três. Menina, sortou. Ju. Socorro. Nossa, tá de brincadeira comigo. Meu Deus. Meu Deus, filma aqui. Meu Deus, o que que é aquilo? O que que é aquilo? Meu Deus. O que que é aquilo? O que que é aquilo, gente? O que que ela tá falando? Não tô conseguindo filmar. Consegui, consegui. Pera, pera. O que que é aquilo? Gente, você tá vendo? A mulher de cabelo verde. Gente, deixa eu filmar melhor. Olha, olha, olha. O que que é aquilo? Que medo. O que que é aquilo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Alguém tá batendo nela. Você tá vendo isso, Juninha? Ju, eu tô tremendo. Eu também. Olha aqui. Ju, meu Deus. Eu não sei. Eu tô nervosa. Essa é uma... Uma grudinha no temporal. Olha lá. Tô dando zoom. Não, é a primeira vez. Você não vai me olhar. Eu tô nervosa. Tô tremendo, gente. Deixa eu dar zoom. Pera. Meu Deus, eu tô tremendo. E se as crianças chegarem perto dela? Juninha, o que a gente faz? Pera. Espera. Ai, eu tô assustando as crianças. Meu Deus, ela tá assustando as crianças. Meu Deus. Ai, que medo, gente. O que é isso? Ai, meu Deus. É como se tivesse alguém com ela, Juninha. Juninha, eu preciso ir lá. É a roupa do Joker. Essa roupa que ela tá usando. Tá vendo o colete? Olha. Ó, tá vendo? Ela tá brigando com alguém. Juninha, eu vou ter que ir lá. Juninha, segura. Gente, eu vou descer. Juninha, fica de olho. Pega o seu celular e fica aqui filmando. Tá, vou ficar aqui de olho. Fica aqui, eu vou. Qualquer coisa, me chama. Ela tá assustando as crianças. Vai lá, Ju. Tá, fica aí, Juninha. O que que eu levo? Acho que eu vou levar o taco da Arlequina, que tá aqui. Tá, eu vou lá pegar o taco. Vou pegar o taco da Arlequina, que tá aqui, ó. Vou proteger as crianças. Ai, meu Deus. Quando eu chegar lá embaixo, eu aviso vocês. Galera, até já. O que que ela tá fazendo? Meu Deus. Ju, chega logo pra salvar essas crianças. Ai, meu Deus. Ju, chega logo. Cadê a Ju? Quem que tá puxando o cabelo dela? Meu Deus. Cadê? Pronto, eu tô aqui, ó. Com o taco da Arlequina, gente. Quem que é essa nova vilã? Eu não tenho ideia. Escrevam aqui embaixo. Quem que vocês acham que é? Tem cabelo verde. A boca do Coringa. Ela tá assustando as crianças. Meu Deus, ela tá assustando as crianças. Crianças, crianças. Cuidado, tá? Ela pode te fazer mal. Não venham, crianças. Olha ali, gente. Que doida. Olha ali, que louca. Cuidado, crianças. Ela foi pra lá. O que que ela foi fazer ali? Onde ela tá, meu Deus? Onde ela tá? Ela tá ali. Eu tô rindo de nervoso, gente. Gente, o que que é isso? Meu Deus. Meu Deus. Gente, com quem que ela tá falando, meu Deus? Não vai. Com quem que ela tá falando? Ela me viu. Ela me viu. Ela me viu. Ai, que milho do céu. Ai, meu Deus. Ai, galera. Galera. Galera, preencha o seu próximo vídeo. 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 Galera, preencha o 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 próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto